Mais uma vez um novo desafio na sequência do vídeo anterior, ou do desafio anterior, mas desta feita para fazermos aqui algo ligeiramente diferente. Vamos imaginar um cenário em que temos dois formulários, mas estão ambos abertos. E o primeiro formulário vai passar informações para o segundo formulário. Vamos à exemplificação prática daquilo que eu pretendo que vocês procurem fazer. Nós temos um formulário extraordinariamente simples. Tem uma textbox, tem um botão com a expressão enviar, mas tem lá no topo um pequeno botão para abrir o form 2. Nós temos dois formulários neste nosso projeto. Então quando eu clico aqui em abrir form 2, eu vou ter aqui o formulário 2. Este espaço que nós temos aqui no centro não é nada mais, nada menos que uma label com um fundo diferente, apenas para nós percebermos que existe ali um espaço. E o que vai acontecer agora é que eu vou poder circular entre os dois, ao contrário do desafio anterior. Eu não tenho que fechar este formulário. Portanto, os dois formulários terão que ter a possibilidade de estar abertos. E quando eu colocar aqui João e clicar em enviar, automaticamente o valor vai para aquele lado. Então se eu colocar aqui Ribeiro, eu vou clicar e aquele label do formulário 2 vai ser alterado. Eu vou aproveitar na minha explicação para vos mostrar dois métodos para conseguir esta funcionalidade. Está então na altura de vocês pausarem este vídeo, tentarem resolver o desafio à vossa maneira, e depois convido-vos de facto a virem observar a resolução, porque eu vou explicar duas formas para conseguirmos atingir o mesmo objetivo. Vamos às soluções. Eu vou dizer soluções porque eu vou vos mostrar dois métodos. File, New, Project. Podem deixar ficar com a Net Framework que quiserem, mas temos aqui a opção Windows Forms App. Vamos colocar aqui o desafio 19. Neste nosso primeiro formulário vamos então colocar dois botões. Vamos procurar aqui por Button. Vamos fazer aqui um clique. Ou neste caso dois cliques para adicionar o controle. Uma Textbox. Temos então aqui a Textbox. Temos aqui o botão. Nós vamos colocar ali um no topo. Vamos fazer Ctrl-C, Ctrl-V e colocar aqui o botão que vai servir para enviar as informações. Aqui a Textbox vocês podem alargar um pouquinho. Aqui nós vamos abrir Form 2. E aqui vamos colocar a expressão Enviar. Não vamos estar preocupados com a questão dos nomes dos botões, etc. Não interessa. Interessa sim aqui da Textbox. Então eu vou-lhe chamar TextInfo. Info de informação. Vamos também centrar aqui o nosso formulário. Então vamos aqui selecionar Center Screen no Start Position. Vamos acrescentar um ou outro formulário ao nosso projeto. Vamos adicionar aqui um New Item. Vamos escolher o Windows Form. Vamos deixar ficar Form 2. Nesta Form 2 nós vamos então colocar o tal Label, que vai ficar aqui com uma cor diferente. Vamos aqui procurar Label. Duplo clique. Vamos aqui, ok, só precisamos de um. Vamos aqui configurar o nosso Label. Primeiro definindo o seu nome. Label Informação. Vamos dizer que não é Auto Size. Para nós podermos definir aqui toda a largura do nosso formulário. Vamos centrar aqui o texto. Ok. Vamos deixar ficar aqui Label 1. Ou então colocar aqui 3 pontinhos. Ou colocar simplesmente rigorosamente nada. E o que vocês vão fazer é aqui no Back Color. Vão escolher aqui uma ou outra cor. Um bocadinho diferente. Ok. Pode ser um bocadinho ligeiramente mais escura. Bom, vamos também centrar este formulário. Ok. Eu selecionei o formulário. Start Position. Vai passar para Center Screen. Ora, vamos regressar ao formulário 1. Eu vou já arrastar para aqui o design do formulário 2. E quando eu fizer aqui um duplo clique. O que eu vou fazer aqui é algo muito simples. Eu vou abrir o formulário 2. Mas para que eu possa depois, neste botão que aqui está. Ter conhecimento de que existe um formulário, etc. Eu vou definir aqui na raiz da minha classe. Um objeto do tipo form. Então vou colocar aqui form f. E não vou definir rigorosamente mais nada. Quando eu quiser abrir aqui o formulário 2. O form 2 eu vou colocar o seguinte. F. Ok. Que é aquele f que ali está. É igual a new form 2. E agora vou apresentá-lo da seguinte forma. F. Show. E não o Show Dialogue. Porque o Show Dialogue vai fazer com que o meu formulário 2 fique por cima do formulário 1. E eu não consiga mexer no formulário 1. Desta forma eu consigo mexer em ambos os formulários. Portanto, se nós testarmos a nossa aplicação. Chegar aqui um pouquinho para o lado. Clicar aqui. Vamos ter a possibilidade de andar entre os dois. Existe inclusive esta possibilidade de eu abrir mais formulários 2. Porque é isto mesmo. Estamos a fazer a instanciação de classes. Neste caso da classe form 2. Bom. Mas posto isto. Vamos ver então a primeira forma mecânica de podermos comunicar entre os dois formulários. Isto é ao clicar em enviar o que vai acontecer aqui. Eu quero enviar informação para um formulário que já está aberto. Que é este que aqui está. Existem duas formas de o fazer. Uma das formas é alterar o modificador deste objeto que aqui está. Como é que se altera o modificador disto? Se vocês olharem aqui para as propriedades deste label. Ele tem aqui um modifier. E o modifier por defeito é privado. Bom. O que é que vai acontecer agora? Reparem o seguinte. Se eu regressar aqui ao meu botão. E tentar fazer o seguinte. Form 2 ou F por exemplo. Que é este F que aqui está. Ponto. E agora tentar ir buscar aqui um método para conseguir passar a informação para lá. Vai acontecer aqui um problema. Eu não vou conseguir encontrar nenhum método específico aqui do formulário 2. Porquê? Porque por acaso nós vamos fazer a instanciação do formulário 2. Mas a qualquer altura no nosso código nós poderíamos ter alterado a variável F para um outro tipo de objeto qualquer. Então por defeito o C Sharp não reconhece o F como sendo automaticamente este form 2 que aqui está. Então uma das formas que nós temos de poder reforçar esta informação é fazer o seguinte. Abrimos a parêntesis e colocamos F has form 2 e a partir do momento em que nós temos esta implementação. Agora quando colocarmos o ponto nós vamos ter acesso a todas as propriedades do formulário 2. Bom. Pensando desta forma reparem o que é que acontece. Se eu tenho aqui uma label informação e se eu aqui no meu código ter acesso a todas as informações do meu form 2. Eu poderia escrever aqui label informação. Mas como vocês podem observar o próprio IntelliSense não me apresenta esta opção. Como é que eu vou tornar esta opção ativa? Alterando o modifier deste label. Então neste caso o modifier nós vamos selecioná-lo para public. Vai estar disponível para quem quiser aceder a ele fora desta classe. Então o que vai acontecer agora quando eu regressar aqui ao meu form 1. é que quando eu colocar aqui o ponto, label informação passa a estar disponível. Ok? E agora obviamente eu posso colocar .text é igual a textinfo.text. Sendo que este textinfo.text é o texto que eu vou colocar aqui. Vamos testar esta primeira implementação. Eu vou chegar aqui um pouquinho para o lado. Vamos aqui esconder aquilo para vocês não estarem a ver dois formulários ali muito semelhantes. Vamos clicar aqui em abrir e agora reparem o seguinte. João é enviar e temos a informação a ser canalizada para aquele lugar. Ok? E tudo aquilo que eu colocar aqui vai saltar. Imaginem que agora vocês clicam aqui. O que vai acontecer é que o formulário que nós acabamos de criar passa a ser o formulário ativo. Então significa que quando eu clicar em enviar eu estou a enviar para aquele lado. Ok? E vocês poderão pensar. Bom, mas se eu selecionar este vamos passar a enviar para aqui. Não. Isso não acontece. Ele vai sempre enviar para o último formulário instanciado. Ok? Vamos então fechar aqui e abrir novamente e vamos clicar e temos a comunicação feita. No entanto, há aqui um aspecto fundamental. Muitas vezes nós queremos utilizar este mecanismo não só para apresentar texto do lado do form 2, mas também para elevar a informação e termos a possibilidade de aguardar numa variável. O que acontece neste momento, se nós repararmos aqui no formulário, é que nós não temos nenhuma implementação de código para além daquela que é normal. Então poderá acontecer que nós vamos querer clicar aqui em enviar e esta informação seja não só apresentada aqui no label, mas que fique guardada por algum motivo. Então vamos fazer aqui o seguinte. Se eu colocar aqui, por exemplo, string valor ou mesmo informação, se nós quisermos. Eu posso, por exemplo, tornar esta informação como sendo pública. Se eu colocar aqui public, string informação, o que é que vai acontecer agora? Se eu regressar aqui ao enviar, eu vou aqui colocar um comentário para vocês não perderem esta implementação. Eu posso colocar fsform2.informação. E reparem que este label é uma label, como aqui está indicado, mas esta informação é uma string. Portanto, é a informação que nós temos aqui na raiz da nossa classe. Bom, mas esta não é, porventura, a forma mais interessante de o fazer, até porque eu quero que os dados sejam passados e guardados numa informação, mas que também sejam apresentados dentro do label. E vocês poderiam pensar assim, bom, eu posso fazer aqui o seguinte. informação é igual a text.info.text, ok? E, portanto, nós teríamos aqui esta informação, eu penso que não alterei, ponto informação, ok? Teríamos o valor do texto a passar para a informação e depois poderíamos fazer uma segunda implementação e dizer que seria aqui para o label informação é igual a text.info.text, ok? Aqui neste caso, obviamente, falta aqui o text e teríamos a implementação correta. Mas, reparem o seguinte, se eu agora regressar aqui e quiser tornar novamente privado este modifier que aqui está, ok? Neste caso, vamos selecionar aqui, temos aqui o modifier, ele vai passar para o seu estado normal, private. O que vai acontecer é que neste momento eu passo a ter aqui um erro, ok? E se nós guardarmos tudo isto, ele vai acabar por atualizar essa informação. Temos aqui um erro. Então, o que nós podemos fazer é simplesmente o seguinte, reparem. Eu vou deixar ficar aqui no formulário 2 aquele public string informação ou até mesmo torná-lo como privado. Nós não devemos expor os nossos valores, as nossas variáveis, os nossos controles em demasia. Deveremos apenas expor aquilo que for estritamente necessário. Então, reparem, se eu criar aqui uma public void informação, neste caso eu vou usar um nome diferente, ok? Vamos colocar aqui info, ok? Eu posso fazer aqui simultaneamente duas coisas. Vou aqui colocar string valor, ok? E agora vou dizer o seguinte, this.informação é igual a valor e o label informação.text é igual a valor. Eventualmente vocês não precisam de colocar o this, mas se colocarem o this, é extremamente importante porque é algo que surge em outras linguagens de programação com muita frequência, ok? O this simplesmente indica que é para forçar ali o texto ou o valor daquela informação. O que é que esta variável informação vai receber? O valor que for passado por argumento. Uma vez que estamos aqui no public, o que vai acontecer agora é o seguinte. Nós podemos fazer isto. f is form2.info E este info é um método que não retorna valores, é void, mas tem um parâmetro chamado valor. E que nós vamos passar como textinfo.text Que neste caso é então o valor que eu colocar aqui. Então vamos testar para ver se não nos esquecemos de nada. Vamos abrir aqui o form2 e vamos colocar aqui João e clicar em enviar. E aquilo que vocês estão a ver neste momento é, na prática, um resultado semelhante à primeira solução que eu vos apresentei. Contudo, tem uma diferença. É que a partir deste momento, não só eu apresento o valor aqui no label, como também estou habilitado, neste caso, a guardar esta informação que aqui veio para uma variável do interior desta classe, que depois poderá ser utilizada em qualquer outra circunstância que eu assim entender.